Salve, Santistas! Boletim Santos News na área. O atacante Felipe Cardoso, de 22 anos, retornou do empréstimo ao Fluminense e recebeu uma oportunidade do técnico Ariel Ohlan. Está treinando no grupo principal ao lado de outros jogadores que retornaram de empréstimos. O zagueiro Kleber Reis e os atacantes Alexandre Itam, Rodrigão e Lucas Venuto. Felipe Cardoso, no entanto, podem limpar o armário em breve. O Vegalta Sendai, do Japão, fez uma proposta oficial por empréstimo no jogador que tem contrato com o Santos até outubro de 2023. Conforme apurou a redação do site Meu Peixão, a proposta de empréstimo por uma temporada com o valor de compra do passe fixado em R$ 5,5 milhões, aproximadamente. A proposta salarial agradou o staff do jogador. Para fechar o negócio, o clube quer incluir algumas cláusulas no contrato, entre as quais poder requisitar o jogador, caso seja necessário, e também vendê-lo, caso receba uma proposta vantajosa durante o período de empréstimo. O staff do jogador quer uma definição rápida, porque o registro de jogadores na Liga Japonesa encerra-se no próximo dia 30. Pedido do técnico Kuka, o Santos contratou o jogador em setembro de 2018. O clube acertou com a Ponte Preta o valor de R$ 3 milhões parcelados por 60% dos direitos econômicos. Felipe Cardoso não engrenou. Fez apenas 11 jogos e marcou um gol. Em 2019, Felipe Cardoso foi emprestado ao Ceará e na temporada passada jogou no Fluminense. Com a ascensão de Samuel e John Kennedy, jogadores de Xerém, a base do Fluminense, Felipe Cardoso perdeu espaço e foi liberado pelo Flu duas rodadas antes do final do Brasileirão. Jogou 27 partidas, a maioria entrando no decorrer do jogo, e marcou três gols. Felipe Cardoso recebeu sondagens também do Esporte e do Guarani. É isso, Santistas. Uma boa sexta a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do Brasil. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do Brasil.